E você viu o podcast do Paulo Guedes? Brilhante, né? Minha mulher brinca que ele é meu segundo pai, assim. Eu acho ele brilhante. As analogias que ele faz, a forma como ele explica fácil. Eu vi, eu vi as 4 horas e 40, né? É, foi muito tempo. Eu vi uma parte, né? E principalmente a parte que chamou a atenção que eu coloquei. O pessoal fica bravo lá. Tem um monte de gente que fala assim, ah, não é assim e tal. Mas ele colocou que o Brasil vai crescer mais do que a China nos últimos 42 anos, né? Sempre a China cresceu mais que o Brasil. E hoje o Brasil vai crescer mais que a China. A gente tá indo pra esse rumo mesmo, Bruno? Já está. Já está nisso. Alguns meses atrás a gente falava, o Paulo Guedes falava em novembro do ano passado que o Brasil seria o país que teria menor inflação do que Estados Unidos e Europa. Já estamos com menor inflação do que Estados Unidos e Europa. Que o Brasil ia ter um PIB crescendo em 2022. Todas as instituições estão revisando pra cima o crescimento do Brasil. E dos Estados Unidos e da Europa pra baixo. Está acontecendo isso também. A China, que tem 25% do PIB dela representado pelo setor imobiliário que tá numa crise tremenda na China. Várias quebradeiras de empresas. A principal dela foi Evergrande. Aquela que era a maior empresa chinesa que praticamente quebrou. Lá deu default na sua dívida. Deixou de pagar sua dívida no começo desse ano. A China vai crescer por volta de 2% esse ano. O que pra China não é nada pelo tamanho de população que eles têm. Pelo tanto que eles precisam crescer pra manter essas pessoas que estão ainda saindo do campo e indo pra cidades. Mas esse percentual é muito irrisório frente ao que o Partido Comunista Chinês queria que acho que era 5, 6%. O Brasil vai crescer mais que isso. Então, quem brigar com você e ficar bravo... É os números. Olhe números. São números. Olhe números. É o que eu sempre falo nos meus vídeos. Não é ideologia. Vamos analisar número. Porque ideologia a gente senta num bate-papo aqui. Num bate-papo tomando um vinho, uma cerveja. A gente toca uma ideia, bate um papo. Ideologia um aprende com o outro. Números é muito difícil discutir, né? Não tem como, né, Bruno? E o que mais chamou a atenção ali do Paulo Guedes dessas 4 horas e pouquinho? Eu acho... É assim, eu tenho falado pra muitas pessoas essa semana, principalmente depois das votações aqui, chegar e falar assim, gente, com a cabeça aberta, ouça o outro lado. Antes de criticar, porque saiu na TV, saiu na TV, na grande mídia lá, né? Ah, é isso, é isso. Ouça, ouça, forme tua própria opinião. E eles falam muito claramente o que todo mundo fala sobre o que foi a pandemia aqui, que não tinha vacina. Mentira. Brasil, mentira. Entenda como foi o primeiro contrato ali de vacinas, a responsabilidade que as empresas impunham. Entenda que estava vivendo um momento muito complicado, o Brasil passou a ser um dos países que mais vacinaram. Entenda depois o que ele significava quando falava assim, não, não fique em casa. A economia a gente vê depois, o depois é uma bomba. E essa bomba chegou. Entenda o que está acontecendo. Entenda o que significa privatizações. Saia um pouquinho daquele discurso que o Lula falava há 20 anos atrás, o petróleo é nosso, o privado sai ruim, vão tirar tudo da gente. Para, para, isso aí é tão antigo já. Entenda, abra a cabeça, senta, ouve o que ele tem a falar, ele explica de maneira fácil. Entenda o que foi a aprovação ali da lei da cabotagem, da lei das estatais, da lei da liberdade econômica, do marco do gás e do saneamento básico. O quanto é importante a autonomia do Banco Central que foi aprovada no ano passado. Não existe país no mundo desenvolvido que não tenha um Banco Central autônomo. Entenda um pouquinho disso. Entenda os números. Entenda o que significa o desemprego estar caindo há mais de um ano. Entenda a relação dívida-PIB que o Brasil deixou, voltou aos mesmos patamares de endividamento que estava pré-Covid. Nenhum país no mundo conseguiu fazer isso. Todos os outros cresceram. Entenda que o preço da gasolina não caiu por uma intervenção governamental, caiu porque ele reduziu o imposto. Entenda que significa que o Estado foi reduzido em 15,5% em termos reais, descontados a inflação. Então baixou o imposto, mas diminuiu o tamanho do Estado. Entenda que hoje é a primeira vez que se abre uma empresa em menos de 24 horas. Enfim, tem uma série de coisas que ele explica muito melhor do que eu, que vale a pena sentar e ouvir. É o que eu falo lá. São quatro horas de aula, de graça, que você tem lá, por algo que pode ser catastrófico pelos próximos quatro anos. Assista. Abra a cabeça. E outra coisa, né, Bruno, ele fala de um jeito que ele tá conversando com o Igor, né, que não tem muito conhecimento. Então é isso daí que é legal, né? É brilhante. As analogias dele são brilhantes, gente. Sim, de novo, conhecimento nunca é demais. Mas se você assistir às quatro horas e discordar, tudo bem, faz parte. Mas se coloca a prova. Se permita. Verdade, pessoal. Eles não se permitem, né? Não, não se permitem. Não se permitem. Eu dou aula, a gente pode falar sobre isso. E eu estudei numa faculdade privada, considerada de elite aqui em São Paulo, e eu, considerada não, de elite aqui em São Paulo, e eu tô tentando há um tempo promover um debate econômico lá dentro, não me abrem as portas. Tá difícil, Bruno. Eu não sei se é, porque sabem do meu posicionamento, mas um debate só tem que engrandecer. Ninguém vai lá pra apontar o dedo, não. É pra conversar pros alunos entrarem num debate. A universidade precisa de debate. Precisa, né? Porque é muito fácil, né, Bruno? Os políticos que estão lá do outro lado, e as pessoas que estão do outro lado, falam assim, ah, mas a gente vai dar... Só dá, né? É que a Simone Tebet, vou dar cinco mil reais pra cada jovem que se formar. Na minha época era obrigação. Se eu não me formasse, meu pai me catava. É isso, pô. É isso. Eu falo, mano, hoje em dia ela querendo comprar voto. Pra mim é comprar um voto do jovem, aquilo ali, né? O que ela fez. A questão é, claro que é bonito dar cinco mil. Quem não quer? Mas da onde vem esse dinheiro, gente? Exatamente. Da onde vem esse dinheiro? Porque o Estado, ele não produz dinheiro, né? Quem produz são as empresas que pagam impostos. É você aqui com essa estrutura que você tá criando, que você gera emprego. São pessoas como nós, que pagamos, como todo mundo que tá escutando aqui, a gente que gera esse dinheiro. Agora, não dá pra distribuir alguma coisa se não tem a geração. Exatamente. Por isso que o comunismo e o socialismo só sobrevivem quando tem dinheiro. Depois que acaba o dinheiro... Acabou. Acabou, não tem mais nada. Aí você entra numa espiral inflacionária, porque você precisa imprimir dinheiro pra pagar as suas contas, né? Eu fiz até um post sobre isso, falando sobre isso hoje, de uma teoria, não sei se você conhece, que chama MMT, que é Teoria Econômica Moderna, né? Em inglês, Monetary Theory e tal. E aí, basicamente, ela defende aqui, é bem superficial, ela defende que um Estado que é detentor da sua própria moeda, ela tem a soberania da sua própria moeda, né? Por exemplo, Brasil do real, Estados Unidos do dólar. Ele pode gastar o que for sem se preocupar com o fiscal, porque ele imprime moeda pra pagar essa conta. Só que chega um momento que a gente vê o que acontece. A Argentina tá fazendo isso, tá com 90% de inflação. Inflação. Mas tá menor nível desde 1984 frente ao dólar. E uma moeda desvalorizada leva à inflação, né? Porque a moeda é desvalorizada, você precisa mais dela pra comprar um ativo, né? E aí, isso é inflação. Então, assim, são teorias que elas são muito bonitas. Gaste, a gente imprime e paga. Te dou 5 mil reais. É bonito, né? Quero dar tudo. É tudo muito bonito. A questão é como. Como. Sem trazer consequências muito maiores. E o pior de tudo. Sabe quem sofre as maiores consequências? São os mais pobres. São os mais pobres. Exatamente. Porque o rico pode ter inflação da gasolina de 100% e não tá nem aí. Ele vai encher o tanque dele de qualquer maneira. É, não é que não tá nem aí. Mas ele consegue. Ele consegue, de repente, encher o tanque. Ele pode não viajar mais duas vezes ao ano, mas viaja uma. Agora, o pobre que mais acredita nesses discursos infundados são aqueles que mais sentem. Veja, nove dos dez estados que mais votaram no PT no domingo é o que tem o maior índice de analfabetismo no Brasil. Caramba. Por quê? Porque as pessoas que têm menos conhecimento são aquelas que têm menor condição de fazer qualquer avaliação qualitativa daquele argumento que ela tá recebendo. Você não tem conhecimento. Eu não sou médico. Se eu vou ao médico e ele me fala que eu tô com um problema na coluna, como é que eu vou argumentar ele se eu não sei nada? É.